Queria saber se é normal a pessoa pensar em sexo 24 horas por dia? Sim, é natural pensar, só que qual que é o lance? Quando você tem muita essa necessidade do sexo, a gente tem que olhar o que aconteceu na sua infância. Por quê? A gente ficar em função de uma coisa 24 horas, por exemplo, você quer trabalhar só 24 horas por dia? Você quer comer 24 horas por dia? Tem algum distúrbio? Então tudo que é em excesso tem um distúrbio, caminho do meio. Não existe o positivo, o negativo e o neutro. Então tem que se juntar o yin e o yang pra poder fazer a união dos dois. Então em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E não poderia ser, por exemplo, nessa situação, a pessoa que não soube fazer direito e fica sempre naquela ânsia de querer finalizar e não consegue, tipo, fazer a coisa bem feita? Não poderia ser isso, por exemplo? Não. Não, vou falar que não poderia. Tudo é possível, ok? Mas inconscientemente essa necessidade... Opa, 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 opa. Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora! Nunca consegue se satisfazer exatamente, sei lá. Tô tudo juntando. Poderia ser, sim, no caso, né? Tipo, agora, de que maneira que é isso? Porque não dá pra eu poder falar uma resposta que é certeira. Falar, ó, vou afirmar que isso é isso. Não posso, porque cada caso é um caso. Mas sempre quando é uma coisa que é exagero, tem um distúrbio. E é na infância que começou. Tudo começa do zero aos sete anos. Mesmo querer muito ou não querer nada? É ali. Porque o que você ouviu que você foi programada? A gente fala uma personalidade de todo mundo. Ninguém é diferente. Do zero aos sete. Agora, do zero aos três, você esquece. Dos três até os sete, a gente lembra. Então, o que aconteceu ali? Que ouviu, por exemplo, você fala Ah, ela não tá ouvindo, é bebezinha. Tem um ano, tem meses, não tá escutando. Pode falar qualquer coisa. A criança escuta. A criança é uma tela em branco. Ela tá em teta. O que é teta? Ela tá em hipnose. O tempo inteiro até os sete anos. Então, tudo que você fala, ela vai guardando, guardando, guardando. Aí, quando eu sou adulto, eu vivo aquela minha criança. Entendeu? Inclusive, você chegou a mão. Agora você vai trabalhar. Agora você vai nos perguntar. Não, é porque tem uma... Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.